Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, para nós é sempre bom poder estar aqui nesta tribuna, cumprindo com o nosso dever, trabalhando intensamente, apreciando, ouvindo e aprendendo com os nobres pares. E assim, nós continuaremos firme. E tenho certeza, convicção, de que a Presidenta Dilma vai fazer um grande governo. E se ela chegar aqui neste Parlamento, com o futuro Presidente do Congresso reconduzido pela maioria absoluta desta Casa, ou quem sabe, por unanimidade, o Presidente José Sarney, e anunciarem à nação as duas grandes reformas, aí esse país vai andar. E a Presidenta Dilma tem uma característica. É empreendedora e operacional. E isso nós estamos precisando neste país. Por esse motivo, encerro as minhas palavras me consolidando, me congratulando com a Prefeita Francimar, de Serra do Navio, quase um milhão e meio de reais na conta da Prefeitura, mais os recursos para o Governo do Estado. E vou anunciar, hein, só uma emenda agora para 2011, porque vamos ter tempo agora para a semana que vem, trecho sul da BR-156, aprovamos 45 milhões de reais, trecho sul, para 2011. E depois nós iremos anunciar esses recursos todos e como a bancada tem trabalhado com os pré-projetos apresentados no orçamento da União. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.